Bom dia para você que acompanha o portal GCN. No nosso resumo diário dessa segunda-feira, dia 9 de agosto, eu trago o caso de dois homicídios que aconteceram só nesse domingo na zona sul de Franca. Na tarde de ontem, um homem de 39 anos foi encontrado morto com mais de 30 perforações feitas à faca em uma área de mata do Jardim Aeroporto 1. Algumas horas depois, no Aeroporto 3, um outro homem foi executado a tiros no fim da noite. Essa segunda vítima ainda não foi confirmada, mas as informações da Polícia Militar apontam que o rapaz foi executado dentro do próprio carro. Bom, nessa segunda-feira começa a vacinação para as pessoas com 24 anos ou mais. O atendimento segue até as 16 horas em diversos pontos da cidade. E além desse público, também está sendo aplicada a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca. De acordo com o calendário do governo do estado, até o dia 16 de agosto, toda a população adulta, ou seja, com mais de 18 anos, será vacinada com pelo menos a primeira dose. Essas e outras notícias você confere ao longo da nossa programação no portal GCN e na rádio Difusora.